Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala não é o Renato Veloso Oficial, mas é a esposa do Renato Veloso Oficial. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, tá bom? Como vocês estão vendo, estamos vindo com coisas novas no nosso canal, está muito bom, muito divertido, para você que gosta de game, para você que gosta de anime, estamos aqui com coisas maravilhosas no nosso canal, tá bom? Então, queria pedir a vocês só uma coisinha, para vocês compartilharem no Facebook, compartilhar nas redes sociais de vocês, porque quanto mais vocês compartilharem, mais pessoas vão se inscrever no nosso canal, tá bom? Eu queria que vocês também, pessoal, fizessem uma coisa, comentassem, nesse vídeo aí, eu queria que vocês comentassem coisas que vocês queriam que a gente colocasse aqui. Tudo bem, nosso canal é de pipa, é de jogo, mas a gente queria saber de você, o que também você quer. O que você quer é o nosso inscrito, nosso amigo, nosso canal, porque você não tem uns amigos, não são inscritos apenas, vocês são nossos amigos, então, vocês coloquem, entendeu? Aí na descrição, o que vocês acham, escrever aí nos comentários, aliás, o que vocês acham, o que vocês estão achando do canal, entendeu? O que vocês queriam que tivesse no nosso canal, para que o Renato Veloso, oficial, apresentasse para vocês, tá bom? Então, desde já, muito obrigado, fique com Deus, e agora passo a palavra para ele, o Renato Veloso, oficial. Como a nossa querida primeira-dama disse, vocês comentam aí embaixo o que a gente pode estar trazendo aí, para vocês, certo? Desculpa, minha voz está rouca assim, porque deu, devido a euforia do nosso querido Flamengo, certo? Foi campeão, mais uma vez, ontem da Libertadores e hoje, do campeonato brasileiro, certo? Então, eu vou deixar a continuação da Quente Cine, como a minha esposa disse, vocês não são inscritos, são amigos, certo? E deixe o comentário, comenta, compartilha, e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação do vídeo. Vou deixar um pouquinho a Quente Cine do Street Fight, vou fazê-la melhor depois, e vou trazendo conteúdo para o nosso querido Homeu de Carnoia, certo? Então, eu fico por aqui, a gente vai assistir o nosso conteúdo até o final, muito obrigado a nossa... vocês dando like, comentando aí, certo? E só tenho a agradecer a vocês, que dão a oportunidade de chegar no seu cantinho, ótima semana, um ótimo dia, e um ótimo final do ano para vocês aí, certo? Já está terminando o ano e começando o outro aí para vocês, certo? Então, eu vou continuar com a Gameplay, vou mostrar os personagens que tem aí do game, e eu vou trazer mais jogos de Street Fight, e continuar trazendo também a Power Ranger, né? Que está aí também, certo? Vou apertar a Gameplay aqui, certo? Essa aqui é a nossa colega Ivani, certo? Fala lá no canal dela, também, certo? Para dar uma força para ela aí, e eu vou continuar com a Gameplay aí, certo? Vamos continuar com a nossa Gameplay, tá? Eu ia ficar por aqui, mas não, vou ter que mostrar os personagens para vocês aí, certo? Lembrando, esse game aqui, galera, é offline, certo? Não precisa de internet, vou estar também ensinando a vocês como fazer o download desse game, tá? E vocês estão jogando. Muito obrigado! A vocês estão dando visualização no meu cantinho, deixando vocês, e deixando vocês acompanhar o meu novo canal, certo? Junto com vocês aí, YouTubes antigos aí, os YouTube mais novos aí, vocês acompanhando o meu canal, certo? Vou avaliar felicidades pelo cantinho da senhora que foi monetizada aí, tá? Parabéns à senhora aí, todos os YouTube aí, que ainda vai ser monetizado aí, no nosso querido humilde YouTube, certo? Erika Autêntica, um salve para você, Elizabeth Taylor também, um salve para você aí, Eves Online, todos aí, Guttas Kipa aí também, certo? E todos aí que estão no meu cantinho, que eu não lembrei o nome de todos ainda, um salve para vocês aí, certo? E demais, vamos continuar com a Gameplay aqui, e vamos ver qual os jogos, os jogadores que tem no Street Fight, certo? Então, vou apertar Solo Play, Arcade, e para a nossa jogatina aqui, de final de semana, certo? Então, vamos lá, tem Ryu, primeiro eu começo só com 4 jogáveis, né? Depois, conforme a gente vai jogando, vai liberando, né? Tem Ryu, tem Shulin, tem Gile e tem Zangief, então, a gente vai voltar aqui de novo, né? Leva a minha peça mais jogabilidade aí, porque eu estou a tempo sem jogar Street Fight, né? Tem Shulin, tem Zangief, e tem Ryu, vou começar com Ryu aqui, né? Não tem Ryu ainda mais, conforme eu disse, o Ryu aqui, galera, tem 2 Ryu, 1 normal e ele alterado aí, certo? Então, eu vou pro normal aqui, o som tá baixo, porque? Pra não tá aquele som estourado, aquele som danificado aí, pra não tá indo pro YouTube, pra dar nenhum tipo de problema na hora de você estar ouvindo no seu fone, ouvindo no seu PC, né? Então, eleva a minha peça mais jogabilidade aí, certo? Mas a gente vai trazendo esse nostálgico game aí, certo? Esse game aqui, tem na Play Store, tá? E eu vou ensinar como abaixar pra vocês aí, certo? Vou fazer a temporada do Street Fight também, tá? Pra poder trazer pro nosso querido miúdo de canal aí, certo? Estou com o volume baixo, de prática, que no meu canal faz isso, ó. É, garota, Street Fight, 4. Vou tentar soltar o Hadouk aqui, né? Mas não tá indo. Ryu na veia. É, e eu ganhei essa luta aí, certo? Vou fazer uma temporada de Street Fight, como eu disse. Vamos lá. Fazer uma luta aqui. Conforme a gameplay, acho que a gente vai destravando, né? Os personagens, certo? Então... Eita, nós. Pera aí. E aí. Muita calma nessa hora, tia. Aê, garota. Hadouk neles. Um salve para todos os falamenguistas aí, certo? E conquistamos mais uma taça aí, pra nós sem jogar, né? A gente ali, estava já campeão antecipada aí no nosso querido campeonato brasileiro, né? Jorge Jesus está no controle. Jesus na terra. E Jesus nos nossos corações, certo? Então vamos nessa. Porque a gameplay é o nosso forte do canal, certo? Se vocês vissem como está a minha cidade aqui. Está em festa com o Flamengo, gente. Você vai falar, o cara está rouco. Sim, estou. Porque... Gritei muito ontem. Vai ser... Já segunda... Hoje já é domingo, né? Vou lançar já hoje pra vocês. E... Ontem, sábado. Gritei muito. Quem não viu o Flamengo 81, pode ver agora. Em 2019 aí. Flamengo ser campeão da Liberta. Como eu não vi o Flamengo em 81. O Flamengo me deu... Essa nostalgia de ser campeão aí, certo? Então vamos lá. Continuar com a gameplay aqui. Olha... Putãozinho bonito esse aqui, gente. Vai ser mais um conteúdo que eu estou trazendo para o canal, certo? Eita... Mais uma vitória esmagadora do Rio. E como eu disse... Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Para não perder nenhuma notificação no vídeo, certo? E... Vamos continuar com a gameplay, certo? A gente está... Trazendo aí para o nosso amigo e querido do canal. Então... Vamos ver se a gente consegue liberar... Alguns personagens aí, tá? A gente está mostrando ao longo... Da... Nossa querida... Gameplay, tá? E agora é só comemorar... O Natal... Do Flamengo campeão, né? Um salve para a nação Flamengo está aí, certo? E um parabéns para... Vovó Lili aí que foi... Monetizada, certo? E todo mundo vai conseguir... Esse sonho aí da... Da querida vovó Lili, certo? Vamos lá... É... Vamos continuar com mais uma luta aqui... Por que eu não vi esse botãozinho antes aqui, gente, né? Vamos lá... Saber que era para usar isso... Ah... Tem que defender, né, gente? Vou fazer o Gameplay só com o Rio aqui, tá? Que não tem quem ainda, né? Vou fazer o Gameplay aqui, gente... E depois eu volto aí falando com vocês aí... Vou aumentar o som aqui... E depois eu volto falando com vocês aí, tá? Eu ainda não tenho o que é necessário... Eu tenho que treinar mais forte... Você ganha! Eu tenho que fazer o negócio aí... Eu tenho que ter um minu... inesco originales... e agora eu tô jogando com a outra forma do rio tá e depois eu vou voltar aqui com a nossa game play e depois eu volto falando de novo tá eu tô jogando Ação! 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 Eu ainda não tenho o que precisar. Eu tenho que trabalhar mais forte. Você ganha! Ação! 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 Você está pronto? Ação! 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 E o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais inscritos, mais admiradores aí pra vocês, certo? Aqui é Renato Veloso, ficando por aqui, até a próxima, valeu. Um bom final de semana, uma boa comemoração, valeu. Até a próxima e tchau.